A partir de agora, você tem um encontro marcado com o Coronel Hélio Oliveira, no programa Em Pauta. Olá Natal, Coronel Hélio Oliveira. No programa Em Pauta de hoje, eu estou tendo um grande prazer de receber aqui para tomar um café comigo. Tomar um café com você. Eita! O meu amigo, um patriota, um policial militar, com formação também na área da educação, aquele que vai às ruas defender os valores da família, os valores cristãos, Deus, pátria e família, um conservador realmente raiz. Não é Nutella, não. Nós estamos hoje aqui recebendo com muito carinho o Cabo Gonçalves, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para que ele fale um pouquinho sobre quem é o Cabo Gonçalves, que o pessoal está louco para ele conhecer um pouco melhor. Coronel Hélio, é um prazer, uma honra estar aqui ao lado do senhor mais uma vez. Nós que nos trincheiramos, na mesma trincheira aí, já há um bom tempo aí lutando em defesa da nação brasileira. Cabo Gonçalves, policial militar, 16 anos de atividade, atuação na área operacional, faz questão dizer isso, atuando, batalhão de choque, quarto batalhão que faz segurança da zona norte. Está atualmente na Força Tática, com muito orgulho, dentro da VTR 405, combatendo o crime, caçando o homem mal e protegendo o cidadão de bem. Eu vivo polícia, sou pai de família, tenho três filhas queridas, amo minha família e por isso defendo a família. E acima de tudo isso, eu sou um homem que tem uma cosmovisão cristã. O que é cosmovisão cristã, Gonçalves? É um homem que tem seus princípios e valores baseados, pautados na fé cristã. Esses dias um colega me orientou, porque eu disse, qual a sua ideologia? Eu disse, minha ideologia é a fé cristã. E ele disse, não, a sua cosmovisão. E é um termo bonito e verdadeiro. É a visão de mundo, a minha visão de mundo é formada, pautada nos valores cristãos. E não poderia ser diferente, dentro dessa perspectiva, a ideologia que eu defendo, humana, que é falha, que ideologias humanas são falhas, mas é a direita conservadora que está mais próxima a essa cosmovisão cristã. A esquerda totalmente vai de encontro aos valores cristãos, então jamais poderia um cristão se dizer de esquerda. Eu adorei essa pauta, porque essa terminologia, cosmovisão cristã, porque ela é muito abrangente. E inclusive nesse momento nós estamos tendo um crescimento do conservadorismo, elegemos o nosso presidente, que é um homem cristão, conservador, Deus, pátria e família, Brasil acima de tudo. Um instrumento na mão de Deus. É um instrumento na mão de Deus. Eu fico muito feliz de nós estarmos podendo vivenciar esse momento e nós temos um lema, né? Não vamos recuar. Jamais? Só para pegar impulso. Só para pegar impulso e voltar de novo. Mas você também tem uma pegada na educação. Como é que você enxerga educação e segurança? Como é que você... É, coronel, Deus me concedeu esse privilégio de atuar nas duas bases principais de uma sociedade que eu entendo. Educação e segurança pública. Sou formado em educação física, atuei por mais de dois anos na rede municipal de ensino aqui do município natal, em escolas de periferia, conhecer a realidade do ensino da educação e, por isso que eu digo, é privilégio. E um termo que eu sempre utilizo, uma frasinha bem conhecida, que é educar a criança para não ter que remendar o adulto. Então, quando a gente investe em educação, a gente vai precisar investir menos em segurança pública lá na frente. Então, é importante, eu acho que é um tema principal a ser tratado, seja no municipal, estadual ou nacional, é a questão da educação e segurança pública, que é aquela que segura todas as mazelas. Quando a família falha, quando a igreja falha, quando o Estado falha nos serviços essenciais, aí chega a polícia para resolver o problema. Para remendar. Exatamente, para remendar. Eu entendi, eu nunca tinha escutado esse termo, educar a criança para não remendar o adulto. Isso. Quer dizer que você acredita piamente que uma educação de base, de igualdade, ele vai te dar aqui como um cidadão, um cidadão mais integrado da sociedade, menos marginalizado. Com certeza, né? Investir em educação não é investir apenas de forma monetária. Eu acredito que o Brasil já investe em grandes cifras em educação. Porém, esse dinheiro é mal investido. Deve haver realmente um investimento direcionado e sem, principalmente, sem uma militância esquerpista atuando dentro desse segmento, né? Realmente a escola para formar um indivíduo de uma forma sem esse ativismo ideológico, né? Então, a nossa proposta, como educador, como cidadão, e como conhecido tanto da área da educação como da área da segurança pública, é uma educação sem partido, né? Uma educação sem partido. Nós temos que trabalhar com muita força em prol desse objeto. Sem ideologia de gênero, né? Isso, sem. Isso tudo que deixou a nossa sociedade muito doentinha. Verdade. Nessa situação. E aí, me perdoe interromper, mas dentro dessa perspectiva, eu acredito muito no modelo cívico-militar, uma proposta do presidente Bolsonaro, e que podemos, sim, trazer para cá, para o município de Natal. Não apenas esperando pelo Convento Federal, mas nós temos propostas no sentido da própria prefeitura municipal criar, baseado no modelo nacional, criar um projeto a nível municipal. Estamos juntos. A minha proposta também, eu acho que é, exatamente, pegar o modelo que já funciona, não inventar mais a roda. Isso, a roda já está formada. Já está formada a roda. E trazer para cá o que funciona, que o governo federal já esteja um modelo lá, trazer e botar para o município, melhorar a qualidade da educação no município. É importante. Eu acho que educar melhor a criança para remendar menos o adulto do futuro. Isso, verdade. Gonçalves, estamos acabando aqui o programa, não se esgota aqui, mas você está pré-candidato à prefeitura, à vereança de Natal, né, o vereador, à Câmara Municipal, que eu tenho certeza que vai ter um grande ganho se você for eleito, mas eu deixo aqui para você aberto, já que você é um pré-candidato pelo PRTV, é um partido do general Mourão, que também abraçado pela Aliança pelo Brasil. As palavras de final são suas, né? Escolhi bem, escolhi orando a Deus e pedindo direcionamento, entendo que é um partido que se alinha perfeitamente às minhas convicções ideológicas e de fé, e por isso escolhi. Costumo sempre dizer que eu não sou um político dentro da polícia, mas eu sou um polícia dentro da política, e esse vai ser meu papel lá na Câmara Municipal, se Deus assim permita de chegar, né? E mostrar, ensinar ao governo do Estado, aos governantes, como é que se faz realmente segurança pública de qualidade a nível municipal. Gente, conversamos com o Cabo Gonçalves, pré-candidato a vereador de Natal, agora na eleição em 2020, não se esgota aqui, vamos deixando aqui um convite já para voltar para o próximo programa, nos despedindo, pedindo a Deus que nos abençoe, nos ilumine e nos conceda oportunidades para que pessoas de bem assumam realmente funcione na política. Uma boa tarde para vocês e até breve.